Olá, tudo bem? Eu tenho certeza que você deve estar ansioso para conhecer a história de hoje, não é? Mas antes, deixa eu fazer a minha autodescrição para tornar essa aula mais inclusiva. Eu sou a professora Fabi, tenho os cabelos cacheados castanhos, tenho os olhos castanhos escuros, sou negra, tenho a pele clara, hoje estou usando uma blusa listradinha nas cores preto e branco e alguns detalhes rosa. Estou num cenário com fundo azul, rodeado de flores e livros. Agora sim, vamos conhecer a nossa história de hoje. Hoje nós vamos conhecer a história de duas irmãs, Lina e Teca. Elas são aranhas com personalidades muito diferentes. Ai, mas acho que eu estou falando demais, não é? Vamos conhecer a história? A Aventura das Aranhas de Sandra Aimone No quintal de uma casa viviam duas aranhas que eram irmãs, Lina e Teca. Já estavam crescidas e chegava a hora de terem teia própria. Como as duas eram muito amigas, apesar de pensarem diferente sobre quase tudo, decidiram morar juntas. Saíram então à procura de um bom lugar para ser a sua nova teia. Lina não tinha pensado sobre o assunto, mas Teca tinha paixão pela luz e pelo calor do sol e propôs à irmã. Vamos morar no sol? Talvez seja longe, mas aposto que nunca uma aranha chegou lá. Vale o desafio, seremos as primeiras. Lina achou a ideia meio louca, mas como tinha preguiça de pensar e mais ainda de discutir, aceitou a proposta de Teca. No dia seguinte, bem cedo, as duas aranhas começaram sua tarefa. A ideia de Teca era prenderem os fios da teia em lugares cada vez mais altos até chegarem ao sol. Ela disse Primeiro, vamos subir nessa árvore bem alta para começar nosso trabalho lá em cima. Deve ser uma macieira, linda, pois está cheia de frutos vermelhinhos. Para a aranha, tão pequenina, um simples pé de tomate que havia na horta da casa, carregado de frutos, parecia uma grande árvore. Lina duvidou que aquilo fosse mesmo uma macieira, mas como não tinha interesse por plantas, seguiu Teca. Quando chegaram lá em cima, prenderam a teia na folha mais alta e continuaram sua subida. As aranhas e os fios eram tão leves que qualquer ventinho fazia com que flutuassem e subissem no ar. Agora, vamos levar os fios até o topo daquela montanha enorme que eu estou vendo daqui, disse Teca. A montanha que a aranha estava vendo não passava de um montinho de areia que tinha ficado no quintal depois de uma obra na casa. Com muito esforço e levando quase o dia inteiro, as aranhas alcançaram. O topo do monte. Queria só ver a cara de quem duvidou de nós, disse Teca orgulhosa. Aposto que uma aranha nunca chegou tão alto. Lina achava que a irmã estava exagerando. Enquanto Teca dava pulos de alegria, ela só conseguia se sentir cansada. A noite tinha chegado e as duas aranhas trataram de dormir. Quando acordaram de manhã, a dona da casa já tinha pendurado no varal alguns lençóis e fronhas brancos que balançavam ao vento. Quem diria? Disse Teca ao vê-los. Já estamos bem perto das nuvens. Como são branquinhas, vamos até lá? A menina achou aquilo mais parecido com panos, mas não tinha outra sugestão para dar e seguiu a irmã. Algum tempo depois, conseguiram prender os fios no lençol. Teca fez mais uma descoberta. Eu sempre quis saber como as nuvens ficavam presas no céu sem cair. Agora já sei que elas ficam penduradas nessa corda comprida. Acho que estou ficando a aranha mais sabida do mundo. Como um dos lençóis estava recém lavado, pingando água, ela ficou encantada ao ver de perto uma nuvem chovendo. Depois de descansarem um pouco nas nuvens lençóis, as aranhas recomeçaram a subida. A certa altura, Teca exclamou. Que beleza! Já estou vendo o sol bem de perto. Hoje mesmo a gente chega lá. Na verdade, o sol que ela estava vendo era uma lâmpada de uma luminária presa na parede. Perto do telhado que alguém tinha esquecido acesa. Já estava anoitecendo novamente. Depois de subirem bastante, pararam para descansar. Naquele momento, um bando de vagalumes apareceu, piscando suas luzes. Lina ficou assustada, mas Teca achou lindo e exclamou. Estamos tão perto das estrelas do céu que quase pude tocar em uma. Ou será que não são estrelas? Estão se movimentando. Acho que são cometas. Continuaram subindo mais e mais até que chegaram bem perto da lâmpada. A luz, cada vez mais forte, feriu seus olhos. Dessa vez, Lina abandonou sua apatia e decidiu raciocinar e disse Teca refletiu sobre as palavras de Lina e teve de concordar. O sentimento de frustração por não poder realizar seu sonho ficou mais leve, por ver a mana, enfim, participar das decisões. Naquele momento, uma mariposinha, dessas que voam em torno das lâmpadas, não viu as aranhas e chocou-se contra as duas, fazendo-as cair. Teca gritou, Socorro! Uma nave espacial atropelou a gente! As aranhas caíram bem em cima de uma velha bola de plástico que as crianças da casa tinham esquecido sobre uma pilha de caixotes. Passado o susto, Teca olhou em volta e exclamou, Que maravilha, mana! Fomos cair bem em cima da lua! Então, Lina falou Isso sim é um lugar bom para se morar E, comovida, beijou a irmã acrescentando em seguida Obrigada, mana! Essa aventura me ensinou tanta coisa nova Sua imaginação, suas ideias e sua alegria me contagiaram Quando enjoarmos da lua, eu é que vou escolher o próximo lugar E começou a olhar em volta para ter uma ideia Nesse momento, um besouro passou voando Lina sorriu para Teca e completou Mas, dessa vez, não vamos nos cansar tanto Vamos viajar num avião igual a esse que passou E as duas se abraçaram sorrindo A criatividade resolve problemas e dá mais cor à vida Mas que imaginação fértil tinha essas aranhas, não é? Muito criativas Mas você sabia que a criatividade pode ser estimulada? Eu vou te dar algumas dicas para estimular a sua criatividade Vamos lá? Faça algo diferente todo dia Como, por exemplo, escute músicas diferentes do seu gosto Se você gosta de samba, escuta um pouquinho de rock Isso vai fazer aguçar a sua criatividade Mas não vale conversar com estranhos, tá bom? Quando você conversa com pessoas que não são do seu convívio familiar Você acaba aprendendo muito com a vivência da outra pessoa Isso é muito bacana Faça coisas que te inspirem Como, por exemplo, ouvir música Dançar Ler poesia Olhar para o céu Desenhar Meditar Tudo isso aguça a nossa criatividade Agora, que tal aguçarmos a nossa criatividade Aprendendo a fazer um desenho animado? Ficou curioso? Vamos lá que eu vou te explicar como se faz Vamos aprender a fazer um desenho animado bem divertido Nós vamos precisar de uma folha branca Canetinha, lápis de coudes de cera Um lápis E um objeto para fazermos a circunferência Agora, eu vou fazer uma dobradura na folha Depois de fazer a marcação Eu vou deixar a folha dobrada desse jeito Vou pegar o objeto e fazer o círculo Eu vou desenhar um monstrinho Mas você pode fazer o desenho que quiser Agora, eu vou desenhar os detalhes do meu monstrinho Os olhos Agora, eu vou desenhar a boca É importante que ela fique um pouquinho embaixo E acima da parte dobrada Desse jeitinho Vou mostrar mais de perto Agora, eu vou abrir a folha E vou desenhar os detalhes da parte de dentro Eu vou fechar o círculo Vou emendar a parte de cima Com a parte de baixo Dos dois lados Também vou emendar a boca Vou desenhar a boca Vou desenhar uma boca bem grandona Como ele é um monstrinho Eu vou desenhar dentes afiados Na parte de cima E na parte de baixo Uma língua bem pontiaguda Pronto, essa é a mágica Quando o papel estiver fechado Quando o papel estiver fechado É um monstro fofinho Quando o papel estiver aberto É um monstro pavoroso E agora, o charme fica Pelo colorido Que eu vou dar ao meu desenho Eu vou pintar o rostinho dele de amarelo A língua de verde A parte interna da boca Eu vou pintar de vinho Vou deixar os dentes branquinhos E vou deixar os olhos na cor laranja Olha como ele ficou Fechado fofinho Quando abre, assustador Gostou da ideia? Use a sua criatividade E crie o desenho que você quiser Hoje nós conhecemos a história A aventura das aranhas E ainda aprendemos a fazer um desenho animado Colocamos a nossa criatividade em ação Aproveite então Para criar um outro desenho Utilizando a técnica do desenho animado Ó, usa a sua criatividade, hein? Vamos ficando por aqui A nossa aula de hoje foi maravilhosa E eu te aguardo no nosso próximo encontro Enquanto isso Acesse a sala de leitura Do seu aplicativo Rio Educa em Casa E vai lendo várias histórias Lindas e maravilhosas Que estão por lá Um grande beijo E até o nosso próximo encontro E aí Obrigado.